Olá e bem-vindos ao meu canal de YouTube! E no vídeo de hoje a gente vai conhecer o vocabulário principal de comida em inglês. Vamos começar falando sobre as refeições. Então, breakfast, cuidado com a pronúncia, não é break-fest, é sim, breakfast, é a primeira refeição da manhã. Vamos ver algumas coisas que os americanos geralmente comem. Honey and toast, honey and toast, mel e torradas, honey and toast. Aqui alguns tipos de ovos também, então os mais comuns, boiled eggs, boiled eggs, são os ovos cozidos. Scrambled eggs, scrambled eggs, ovos mexidos. Fried eggs, fried eggs, os ovos fritos. O nosso bom e querido bacon, bacon, ham, que é o presunto, ham, cereals, cereais, cereals, sandwich, a pronúncia aqui ó, sandwich, o D é mudo. O sanduíche, um lanche, um sanduíche, pancakes, as panquecas, pancakes. E talvez um bom combinado, bread, butter and jam. Então, o pão, a manteiga e a geleia. Aqui, algumas das comidas mais comuns no breakfast. Depois, a gente tem lunch. Lunch. O que a pessoa vai comer no horário de almoço? Pasta salad. Pasta salad. Então, uma salada de macarrão. Hot dog. Hot dog. Um cachorro quente. Hamburger. Conhecemos bem hamburger. Eles gostam bastante daquela comida Tex-Mex. Então, uma comida mexicana, mas com um pezinho no americano. Então, burrito. Burrito. Taco. Fried chicken. Então, frango frito. Fried chicken. Pizza. Nossa boa e velha. Pizza. Price. Então, a batata frita. Price. E kebab. Kebab. Aquela comida árabe. Kebab. Aqui, alguns dos almoços que a gente pode encontrar por aí. Lembrando que eles, geralmente, comem uma coisa mais leve, uma coisa mais rápida. Se for numa cantina de escola, talvez essa pizza, esse fried chicken, sejam bem comuns também. E aí, depois, a gente tem o dinner. Aqui, sim, a gente tem uma refeição um pouquinho mais parecida com a nossa, no sentido de comer comida. Então, algumas opções que a gente pode encontrar no dinner. Chicken soup. Sopa de frango. Chicken soup. Pea soup. Então, sopa de ervilha. Pea soup. Broth. Caldo. Broth. Stuffed peppers. Pimentão recheado. Stuffed peppers. Rice. Sauce. Falta um feijão. Rice. Steak. Um bicho, uma carne. Steak. Roast chicken. Frango assado. Roast chicken. Fish. Peixe. Peixe. Aqui, um pouquinho mais que a gente está acostumado. Salmon and rice. Então, salmão e arroz aqui é o meu favorito. Salmon and rice. Mashed potatoes. Então, a batata amassada. Que a gente chama de purê. Mashed potatoes. Meatballs. Meatballs. As almôndegas. Meatballs. Sausage. As linguiças. Sausage. Lasanha. Eu posso falar lasanha. Mas eles, como não tem esse nha, esse som, eles provavelmente vão falar lasanha. Né? Lasanha. Conhecemos bem. Tossed salad. Ou só salad. Uma salada com algumas coisas. Algumas folhas. Talvez um pepino, um tomate, um molho ali. Tempero. É a salada que a gente está acostumado. E spaghetti. Spaghetti. O macarrão. Essas aqui são as refeições. Os pratos mais comuns nas refeições. Vamos falar um pouquinho também de outros tipos de produto. Como, por exemplo, dairy. O que é dairy? São os laticínios. Os derivados do leite. Alguns dos mais comuns. O próprio leite. Milk. Milk. Yogurt. Yogurt. Yogurte. Cheese. O queijo. Cheese. Um outro tipo de queijo. Cottage cheese. Então, queijo cottage. Cottage cheese. Cream. Que é um dos jeitos que a gente pode chamar o creme de leite. Cream. Whipped cream. Que é o chantilly. Whipped cream. Butter. Que é a manteiga. Butter. Outros tipos de alimentos que a gente pode encontrar são os alimentos da bakery, da padaria. Então, os assados, os pães, as massas. O nosso querido bread. Bread. O pão. Baguettes. As baguetes. Baguettes. Cooks. Biscoitos. Cooks. Roll. Algum pão redondo. Uma rosquinha. Pretzel. Que a gente conhece aqui também. Pretzel. Pie. Então, uma torta doce. Pie. Croissant. Falando assim no francês. Às vezes eles vão falar um croissant. Croissant. Uma coisa assim. Mais para o americano. Donuts. Donuts. Crackers. Aquele biscoitinho de água e sal. Crackers. Bun. Pão doce mais simples. E bagel. Bagel. Principalmente se você for a Nova York, vai encontrar um monte de lugares de bagel. Também temos snacks and desserts. Vamos ver algumas sobremesas. E também snacks. Aquilo que eles comem entre as refeições. Um lanchinho rápido. Um snack. Chocolate bar. Uma barra de chocolate. Chocolate bar. Também podemos ter um chocolate cake. Bolo de chocolate. Chocolate cake. Cupcake. Temos aqui. Cupcake. Ice cream. Sorvete. Ice cream. Popsicle. Um picolé. Popsicle. Candy cane. Aquela bem galinha doce. Sabe? Candy cane. Candies. Em geral, a gente também está se referindo a balas. Então, geralmente, quando eu falo de doces em geral, eu uso candy no singular, com Y no final. E quando eu quero me referir a balas, geralmente eu uso candies com I-S no plural. Lollipops. Os pirulitas. Lollipops. Popcorn. É um bom snack. Uma pipoquinha. Eles geralmente comem à tarde ali, assistindo uma série, enfim. E chips. Aquela batata de chips. Tipo aquelas marcas que a gente tem por aqui. Então, chips. 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 E a gente tem também os drinks. Vamos ver algumas das bebidas mais comuns. Water. Óbvio. Water. Água. Milk. Já falamos leite. Milk. Lemonade. A limonada. Lemonade. Orange juice. Ou, mais para os íntimos, OJ. É o suco de laranja. Orange juice. Ou OJ. Herbal tea. É um chá de ervas. Herbal tea. Iced tea. É um chá gelado. Iced tea. Coffee. Coffee. É o café. Soda. É o refrigerante. Existem alguns outros nomes. Eu posso chamar também de pop. Dependendo de onde eu estiver. Cola. Refrigerante de cola. Hot chocolate. Um chocolate quente. Hot chocolate. Milkshake. Conhecemos bem. Um smoothie. Uma vitamina. Smoothie. Beer. Cerveja. Beer. E wine. Passamos por aqui pelas principais refeições e as comidas mais comuns que a gente vai encontrar se a gente estiver por lá. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See ya.